Se liga só na quantidade de equipamentos que foram comprados, eu tô aqui com o Johnny, o Johnny veio diretamente de Florianópolis, chegou aqui logo de manhã e daqui a pouco já tá voltando pra Florianópolis, ele só veio aqui pra São Paulo pra comprar os equipamentos que ele não sentiu segurança em comprar, fazer essa compra desse tamanho, uma compra grande online. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar os equipamentos, já vou mostrar pra vocês aqui, vai tirar os equipamentos da caixa, tentar desdobrar a caixa pra caber na mala que ele trouxe, na mochila que ele trouxe, pra ficar mais prático dele levar tudo isso de volta ao tamanho dessa caixa. No avião, se liga só, Road Procaster 2, SM7B, que são 4, 4 SM7B, 4 Shure SHR440A, na verdade faltou o quinto né Johnny, que ele não tinha lá, que vai ser pro operador. E aqui que tá a estrela, as estrelas né, que o Johnny vai usar no podcast, que é, ó, aqui já tem a 7C2, ó, olha o tamanho dessa câmera, full frame. A7C2, visor articulado, corpo bem compacto, pequeno, vou deixar ela aqui desse jeito, e agora se liga só, FX30, a linha Cinema da Sony, essa aqui é a câmera que tem o sensor cropado, a câmera full frame é o modelo FX3. E pra essas câmeras aqui, o Johnny vai usar uma 1770-28 constante, tá, essa lente aqui é pra sensor cropado, 1770-28 constante da Tanron, e deixa eu colocar aqui, porque isso aqui não pode cair no chão, e essa aqui não, ai, que já tá caindo tudo aqui. Uma Sigma Art 24-70-28 constante também, olha que linda essa lente, tem aqui o A cromado da Sigma. Essa aqui é uma lente já full frame, olha o tamanho do bocal, o tamanho dos elementos óticos aqui na lente. Essa aqui vai ser usada na A7C2. Dá uma olhada nesse fone da Shure, acabamento também, ó, meio cromado, reflexivo, muito confortável, espuma bem macia. Fone, aliás, fone não né, o feio tá aqui com a mão fica mais difícil. Aqui ó, fio destacável, ó, você conecta o fio aqui, nessa parte. Fonezinho que tem uma excelente qualidade. Aqui a Rodecaster, né, dispensa comentários, né, é o melhor aí que tem em mesa de som, melhor que tem de áudio pra podcast. E a gente vai tentar mostrar. Aqui ela. Fora da caixa, isso aqui, lembrando, não é um review, tá? É só um hands on. E aqui a... Será que dá pra tirar aqui? Olha essa mesa, que coisa linda. Aqui na parte traseira. Quatro conexões. XLR Combo, né? XLR P10, dá até pra ligar o instrumento, sinal de linha. Quatro saídas individuais pra fone de ouvido e um par aqui pra ligar nos monitores de áudio. Ela já é alimentada por uma fonte com conexão USB e tem mais duas conexões USB e aceita até rede. E cartão micro também, pra você gravar todo o áudio dos microfones aqui direto no cartão. E aqui o Shure SM7B, lembrando, cuidado com o preço desse microfone, tá? Se vocês verem esse microfone muito barato, com certeza é réplica. Aqui a qualidade e o peso dele. Nunca peguei um desse na mão, hein? Shure SM7B. Aqui tem a outra espuma, que é um pouquinho maior. Essa aqui é um pouquinho mais compacta, né? Que é conexão XLR, conexão pra tripé. Tem a tampinha na parte traseira aqui, ó. Pra você fazer o... Selecionar o equalizador aqui do microfone. Depois você coloca essa tampinha pra dar o acabamento. E esse aqui, esse Shure, que vai ligado na Old Procaster 2. Ó, o kitzinho vai ser microfone e fone Shure. Vai ficar bacana. Esteticamente vai ficar bacana, além de ter uma qualidade de áudio muito boa também. E essa mesa aqui já tem um ganho suficiente pra empurrar esse microfone aqui. Sem a necessidade, por exemplo, de um Cloudlifter, né? Que é aquele amplificador de sinal pro microfone. A bateria falsa. Porque como o Johnny vai usar essas câmeras aqui pra podcast. Essa câmera tem que ficar ligada na tomada. Então aqui, três fontezinhas também. Pra você não precisar depender de bateria, né? De não ficar acabando a bateria da sua câmera no podcast. Então esse aqui tá um baita kit, hein? São quatro SM7B, cinco. Aqui só tem quatro, mas vai ser enviado o quinto pelo correio Shure SRH440A, a Procaster 2. São duas, lembrando que são duas FX30 e uma 7C. Então FX30 vão ser duas 1770. E pra a 7C vai ser a Sigma Art 2470. E ainda tem a Aten Mini Proiso, que não tinha lá pronta entrega. E vai ser enviado também com o fone restante e com os cartões V90 também. Além de transmitir Full HD pro YouTube, o Johnny também quer gravar, quando for conteúdo desse, também quer gravar o podcast em 4K. Então você imagina aí gravar 4K 30 quadros em câmeras de cinema, com um bitrate alto. Precisa ser cartão SD V90 de 256 GB. Então, ó, a bagunça que a gente fez aqui agora. Salve, Johnny! E agora a gente vai organizar tudo isso aqui pra caber nessa mala, nessa mochila. E o que não couber a gente vai colocar nas sacolas. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Johnny, sou contador e resolvi montar um podcast pra minha empresa. Porém, como mencionado, eu sou da parte de contabilidade. Tem muito pouco conhecimento no audiovisual. E aí procurando na internet, vários e vários cursos, eu encontrei o Rafa. E o Rafa me ajudou a vir pra São Paulo. Eu sou de Florianópolis, peguei um avião hoje cedo. Vim aqui pra São Paulo e a gente conseguiu os melhores preços, nas melhores lojas e produtos 100% originais. Aqui vocês estão vendo apenas uma parte do kit pro podcast. Então toda a parte de iluminação, por ser materiais maiores, a gente já despachou pelo correio. Eu sou um cara que sinto muita insegurança em comprar online, tive muito receio. Então eu preferi sair de Florianópolis e vir até aqui em São Paulo e diretamente nas lojas. Até mesmo por questão de barganha, né? A gente sabe que o vendedor nem sempre vai fazer o melhor preço quando é online. E quando tu tá frente a frente, tu consegue negociar. E a minha passagem saiu de forma gratuita. Porque o desconto que eu consegui, vindo até pra São Paulo, comprar esses materiais, foram ideais, compensou financeiramente pra mim fazer a aquisição desses produtos. Daqui a pouco eu vou pegar o avião de volta pra Florianópolis. Foi um bate-volta. Estou muito feliz, estou satisfeito com a mentoria aí. Agregou muito valor pra mim. Principalmente porque tinha alguns itens, né? Alguns equipamentos que eu imaginei que precisaria comprar e não foi necessário. Então eu tô saindo daqui com a certeza que o material que eu comprei são os melhores possíveis pra montar um podcast profissional dentro da minha realidade, né? Então tem pessoas que vai ter um poder aquisitivo um pouco maior. Outras pessoas que vão querer montar um podcast mais iniciante. Mas a mentoria, ela serve pra isso. Pra fazer tu economizar dinheiro, economizar tempo principalmente. E pra ter a certeza que tu não vai fazer a compra de nenhum equipamento que tu vai levar pra tua casa. Vai colocar lá num canto e vai dizer, comprei esse equipamento, não vou precisar usar. Ah, achei que tava fazendo a escolha certa e acabei comprando o equipamento errado. A compatibilidade entre os equipamentos é muito importante. Às vezes a gente compra por estética, mas chega na hora que é pra colocar, funcionar, não funciona. Então assim, hoje é com uma satisfação enorme que eu deixo aqui meu agradecimento ao Rafa. Por toda essa participação, passamos o dia todos juntos. A gente tomou café, a gente almoçou, a gente foi em diversas lojas. Sinceramente, não tem outra palavra a dizer a não ser muito obrigado e gratidão aí pela parceria. Valeu. Recomendo de coração. Se você fizer a mentoria, você não vai se arrepender. Até mais. Tchau, tchau. O calor que tá, os dois suados aqui. Mas missão cumprida. Não foi fácil, mas deu certo. Quem brincou de Tetris, hoje tá explicado o porquê. Foi muito útil pra colocar todos os equipamentos aqui e não vai levar nenhuma caixa. E se você quiser uma consultoria, assessoria, mentoria, o nome que você preferir dar pra esse tipo de serviço, entre em contato comigo, manda uma mensagem, deixa um comentário. blkmidia.gmail.com De alguma maneira, você entra em contato comigo, a gente conversa pra eu te ajudar. Grande abraço. Até o próximo ou até a próxima consultoria.